A CIDADE NO BRASIL 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 E é por isso que é importante para mim lembrar-me também do exemplo do Luís Mendes Vítor, sabendo que não espero estar cá nem metade do tempo que ele teve, não se preocupe, mas gostaria de pelo menos tentar deixar uma marca tão significativa ou comparável à que ele deixou. Eu conheci o Mendes Vítor, como vocês imaginam, trabalhei com ele um período bastante prolongado, uma vez que fui aluno, portanto, imagina desde 1980 até praticamente à sua mão. Acompanhei-o aqui, acompanhei-o na faculdade, acompanhei-o em muitas iniciativas internacionais e em todas elas a demonstração de, a junção de uma grande capacidade de trabalho, brutal, a uma grande vontade. Acompanhei-o na faculdade de de agentes superiores do nosso Ministério, mas ela é filha do Ministro. Tereza, não te queres juntar a mim? Eu não sei se gaste aqui muitas vezes. Não, aqui não. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Pronto, como o professor Miguel Miranda já disse, eu sou a filha do professor Mendes Vitor. Ele realmente era uma pessoa muito determinada, era também uma pessoa muito teimosa e era uma pessoa extremamente exigente, tanto no trabalho como lá em casa. Lá em casa também tínhamos todos esses adjetivos todos para classificar o meu pai. Era uma pessoa extremamente inteligente, com uma capacidade de trabalho enormérrima. Até ao fim, até enquanto eu fui capaz, teve sempre a trabalhar. Trabalhou sempre até ao fim. Penso só que nos últimos meses, que já estava bastante pronto, não o fez. Mas teve sempre a trabalhar e teve sempre a trabalhar em conjunto com o professor Miguel Miranda, em conjunto com todos os seus colaboradores. Ainda ver algumas tesas de doutoramento, penso eu, já no último ano de vida, ainda recebeu algumas tesas de doutoramento. E com uma capacidade, como eu digo, de trabalho impressionante. Há bocadinho diziam-me que havia alguém que escrevia à mão e que não se enganava. Ele continuava a escrever à mão, com uma letra horrível, tinha uma letra horrível, mas alguém a percebia. E, portanto, continuava a escrever documentos, e documentos, e documentos. Foi um homem muito, penso eu, a nível nacional, como a nível internacional, bastante reconhecido. Tem, realmente, um dos grandes objetivos que ele queria atingir era a publicação de um livro sobre o terramoto, de 1975, que o conseguiu fazer, graças a Deus, esse projeto que ele tinha em mente com o que consegui fazer. E, portanto, hoje estou aqui convidado institucionalmente, mas vim essencialmente para ouvir algumas palavras sobre o meu pai. Obrigada a todos. Bem, e depois deste momento, não posso deixá-lo acabar sem mais uma frase. As instituições que se respeitam, respeitam-se na sua totalidade. Nós temos uma instituição que tem vários ramos que se juntaram e em várias épocas. Para aqueles que não sabem a história, este instituto, tal como isto de tomar, foi junto pela junção de laboratórios de investigação universitária. Todas estas atividades vão existir nas universidades de uma forma ou de outra. E a Zé de Exato do sistema político decidiu que isto não é para estar na universidade, isto é para estar por uma instituição autónoma. As decisões, normalmente, responderam ao desenvolvimento da pesca ou ao desenvolvimento da navegação aérea ou a qualquer atividade social que era tão relevante e exigiam uma instituição própria. E nós temos que respeitar todos os que nos antecederam nos vários ramos que aqui se juntam, independentemente de terem feito o melhor ou o pior ou o que nós decidimos tivessem feito ou não. Porque cada um deles, à sua maneira, sabendo ou não sabendo, contribuiu para aquilo que nós somos hoje e para aquilo que nós somos capazes de fazer hoje. E é por isso que esta ideia de às vezes ir ao passado e não foi por acaso que eu, há cerca de duas horas, falei que isto começou a meio do século XIX, é importante perceber que as instituições têm uma vida muito mais longa que os sistemas políticos. Passámos da monarquia para a república e esperamos passar para o próximo sistema que não sabemos o que é. Uma coisa tem que ser pleno entre nós é o respeito institucional pelo que nos precederam, a compreensão que nos acompanham e a capacidade de criar no futuro qualquer coisa que seja melhor do que aquilo que encontramos. E se formos capazes de fazer isso, estamos seguramente a poder ver. Desculpem-me estas palavras de velho, mas podemos passar agora à fase seguinte pelo que é. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do Índice Ultravioleta Máximo Diário. Tchau! 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 Tchau!